Amigos, plantadores de árvores, preservadores da natureza, estou aqui de frente ao meu Betate, no sítio Recanto das Águas, o meu modesto viveiro, onde planto minhas sementes, faço minhas mudas, sempre alertando que nada é de comércio, todas serão plantadas no sítio Recanto das Águas. Tenho várias espécies, jatubá, guaraçá, uma vaca, uma manga, uma araucária, enfim, mudas nativas, mudas frutíferas, aqui está, eu plantei jambolão, aqui está, fizemos aqui também, o oiti, mais essas aqui, olha só, olha só, olha que maravilha, as áreas mudas que nós fizemos através das sementes, essa é de mogno brasileiro, temos o jactibá, essa é feita por estaquia, o pitanga, o valha, o meu disto, várias espécies, olha essa que maravilha, o jabuticá, a beira, eita por galho, por estaquia, um belo mamão ali, enfim, como eu disse, nada de comércio, nada de vender mudas, todas serão plantadas aqui no sítio Recanto das Águas, o qual agradeço a natureza, agradeço a oportunidade, agradeço quem criou a natureza, Deus, obrigado Deus.